Volante de 28 anos do Botafogo Danilo Barbosa está na Mira dos Santos, que voltou para a Série A, e estará na elite do futebol brasileiro em 2025. Segundo o jornalista Wagner Frederico, o clube negocia a contratação do jogador. Danilo Barbosa tem contrato com o Botafogo até junho do ano que vem, o que significa que a partir de janeiro pode assinar pré-contrato. O meio-campista perdeu espaço no time titular e virou reserva, mas ainda é considerado importante no elenco do técnico Arthur Jorge. De acordo com o GE, o Santos tem interesse em pagar uma compensação financeira para ter o volante já a partir de janeiro. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.